Pessoal, beleza? Nem tão beleza assim, porque aconteceu alguma coisa com um dos canais que a gente mais gosta aqui no Brasil e a bola da vez foi o Zangado. Mas antes de eu falar do que aconteceu com o Zangado, eu quero estar falando uma coisa que eu vi a respeito de vídeos, de outras plataformas de vídeos no canal do Contente. Eu acompanho o Contente há muito tempo, eu não sei porque o YouTube me desinscreveu do canal dele, mas não é o tema para esse vídeo. O que eu quero dizer é o seguinte, o Contente vive falando diversas e diversas vezes que não existe nenhuma outra plataforma acima do YouTube, que as outras plataformas de vídeo não conseguem acompanhar o algoritmo do YouTube. Só que eu vou falar uma coisa que ninguém nunca fala. Por que as outras plataformas não conseguem acompanhar o YouTube em relação a vídeos? Uma, é muito simples. O YouTube tem o maior mecanismo de busca estratosférico que se chama Google. E sem o Google você não consegue nada. Por exemplo, se você digita no Google assim, Como fazer um arroz plantando bananeira. Bem possível que você encontre. Eu não sei se tem, porque eu nunca fiz esse tipo de busca. Se você coloca lá, como consertar um ventilador no Google. O Google te recomenda diretamente para a plataforma de vídeos que é o YouTube. Ele não vai recomendar para uma plataforma de concorrência. Ele vai te recomendar direto para o YouTube. E muitas vezes parece que o Contente, ele... Será que ele não pensou nisso? Será que a ingenuidade em ele fazer esses vídeos, ele não pensou nisso? É simples. Você procura no Google, o Google te manda para o YouTube. Se não tiver resposta em algum blog, sei lá, de qualquer coisa, ele vai te mandar para o site vermelhinho aqui, como diz você, o YouTube. Então, é por isso que não existe nenhuma plataforma de vídeos maior do que o YouTube. E vamos direto para o vídeo, galera. Vamos falar a respeito do hackeamento do zangado. Tá bom, mas antes de falar do hackeamento do zangado, vamos falar das novas diretrizes do Google, do YouTube. O YouTube, ele muda constantemente. Vocês viram aí que há alguns meses atrás, mês passado, nós tivemos aí um cara que estava querendo extorquir o rato borrachudo. Mas eu tenho uma dúvida a respeito disso aí. Antes do rato borrachudo tirar a máscara dele, ele apresentar o novo canal dele, ele falar de tudo que estava acontecendo, ele teve que tirar a máscara. Porque as novas diretrizes do YouTube não vão permitir mais que as pessoas façam vídeos para o YouTube usando máscara. Vão ter que mostrar o rosto agora. Todo mundo. Aconteceu isso com o rato borrachudo, aconteceu com o Zé Graça, e agora com o zangado. Só que com o zangado é diferente. Eu não sei se ele vai ter que mostrar o rosto. Não é bem isso que eu estou querendo dizer. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A plataforma está mudando e você tem que seguir as diretrizes. Ou você tira a máscara ou você está fora. Tentaram extorquir o rato borrachudo, não deu certo, ele não falou quem que foi, não está em justiça, não falou e morreu aço. Ninguém nem se falou mais nisso. O Zé Graça, ele simplesmente tirou a máscara e tocou para frente. Quem foi o outro aí que tirou a máscara, que eu não me lembro, não me recordo muito bem aqui. Bom, eu não sei quem mais que usa a máscara, mas, como eu havia dito, as regras estão mudando, os youtubers estão tendo que tirar as máscaras, embora o zangado ele poste a gameplay de fundo e a voz dele também, lá junto com o roteiro. E ele vai falando as coisas, os elementos dos jogos, tudo que tem na gameplay, no vídeo e etc. E agora, ficamos sabendo que o canal do zangado foi hackeado. Bom, galera, eu acredito que o zangado não é ingênuo ao ponto de clicar em algum link que ele tenha clicado para abrir alguma aba de não sei o que. Não acredito nisso, não. O zangado está no YouTube há muitos anos, é um dos maiores e um dos melhores canais de games que temos aqui no Brasil. e eu acredito que... Acredito eu que ele não faria esse tipo de coisa, né? Sei lá, cara. Será mesmo que o zangado foi hackeado? Ele não se pronunciou nem no Twitter e nem no Instagram. Eu sigo ele no Instagram, eu procurei lá, até nos stories lá mesmo, mas nem nos stories você consegue ver nada. O zangado, o zangado, ele é um YouTuber muito querido, é um YouTuber que respeita o público dele mesmo, ele respeita de verdade. Cara, por mais que ele tenha milhões de seguidores no YouTube, no Instagram dele, ele é um cara diferenciado. Se você mandar mensagem, você pode ter algum azar de ele não te responder. É um azar que você vai ter. Ele responde todo mundo, tanto no direct, quanto nas mensagens, ele responde no YouTube, eu não sei que eu nunca fiz nenhum tipo de comentário no canal dele, né? Embora no meu canal de games, nem nesse canal aqui, eu nunca fiz nenhum tipo de comentário no canal dele. Ele é um dos poucos YouTubers que responde você. Mas será mesmo que o canal dele foi hackeado? Porque eu estava fazendo uma busca lá no canal dele lá, eu fui nas... Eu posso estar errado, tá? Me desculpem se eu estiver errado. Fui no canal dele, não tem nenhum vídeo, remover o banner do canal dele, a falta de perfil. Mas as visualizações continuam lá. Quer dizer então que o cara não deletou os vídeos. Eu suponho que a pessoa privou os vídeos, privou vídeo, playlist, tudo. No canal do Zangado já não apresentava inscrito ou não apresentava em canais que ele era inscrito. Então, acredito que ele não era no canal dele inscrito em canal nenhum. Acredito eu, né? Embora ele tem muitos amigos no YouTube aí, esses grandes YouTubers, os que estão grandes aí agora, já foram amigo dele no passado. não sabemos o motivo que eles não gravam mais. Eu só sei que nessa mesma época em que ele... O Zangado eu ainda acho que ele é do Machinima, mas essa galera que era do Machinima colava muito com ele, que muitos deles aí que vocês não sabem foram excluídos do Machinima. Os grandes e uns que moram aqui no Brasil e outros que moram fora do Brasil, que eram do Machinima, foram removidos do Machinima. Não sabemos o motivo. O Zangado ainda está no Machinima. Estranho, não? Mas é isso aí, galera. Eu espero que se foi hackeado, que ele consiga o canal de volta, ele vai conseguir porque o YouTube disponibiliza para ele aquelas verificações de duas etapas. Então, em breve, pode ter certeza que o canal dele está de volta, que a pessoa que pegou o canal dele não vai ficar com isso assim. Ele tem que mostrar alguns documentos dele lá, alguns documentos pessoais, para ele buscar o canal de volta. Agora, em relação ao rato borrachudo, muito estranho, né? Ele ter... Ele ter... Como que fala? Causado... Não é que ele causou. Estou supondo que ele teve que... Vamos supor que ele teve que causar todo esse alvoroço, que ele ia ser extorquido, para depois ele tirar a máscara, recuperar, não sei o quê. Tomou três ou quatro strikes, não sei. Será que tomou mesmo? Não sei não, viu? Eu fico meio na dúvida aí. Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado para você que assistiu esse vídeo. Desculpa se eu não te agradei com esse vídeo, mas isso são coisas que eu penso, tá? Aposto que está errado. Mas essa é a minha opinião. Vou ficando por aqui. Obrigado, valeu, falou. Até mais. Como de zangada aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.